Nós estamos aqui no estádio Vila Olímpica para conversar com o professor Cláudio e também alguns atletas que estarão indo nesses próximos dias para o município de Sinop participar de um teste seletivo da Sub-15 Mato Grossense e eles falam a respeito da preparação e também a expectativa de estar apresentando um bom futebol e serem selecionados. Começou o trabalho, o pessoal sabe que é recente, mas tivemos participando de alguns jogos e através desses jogos o professor da base do Sub-15 do Sinop entrou em contato com a gente e pediu para a gente levar alguns atletas para fazer um teste para disputar o Sub-15 Mato Grossense. Já é uma oportunidade para esses meninos, a gente tem muitos meninos que jogam muito bem e já abrindo as portas para eles, para aqueles que estão se destacando, para quem sabe assim possam entrar em algum clube. E para essa apresentação, esse teste, quantos atletas estão indo e quais são as idades dele? Olha, ele pediu o máximo de atleta que eu tivesse aqui, né? Assim, a gente não pode levar todos, mas eu vou levar sete atletas daqui, tá? A idade deles é de 15 anos, tá? Que é o Sub-15 que eles pediu. Então a gente está trabalhando nessa faixa etária do Sub-15. São os que vão para lá. Tem outros também que tem oportunidade de ir, mas no momento a gente vai com esses. No caso, vários atletas então estão indo para participar e tem aí uma vasta lista de atletas que poderiam também ir. Sim, a gente tem grandes atletas aqui que poderiam sim estar indo, né? E tem muitas oportunidades ainda. Isso aí é só o começo que a gente está abrindo para eles, tá? Tem outros jogos aí com outras oportunidades que a gente vai vir a divulgar para vocês também, tá? Outros atletas também que a gente já tem que vão fazer testes, que esse que a gente vai fazer agora, eles vão fazer um teste no Sinop, né? A gente tem outros atletas que foram escolhidos para fazer teste fora do estado do Mato Grosso, mas esse a gente, quando estiver próximo, a gente vai poder divulgar também. Você destaca também aí a importância da prática do esporte, de estar aí tendo ensinos, tendo também a educação que o esporte traz para esses atletas. Isso, a gente fomenta muito porque o esporte é uma grande leva que tira esses meninos de estar na rua, vamos falar principalmente no celular, ultimamente, que está defasando demais, né? Eles vêm e gostam do esporte, vão participar do jogo, a gente cobra também muito na escola, sobre a participação de escola também, que é o essencial para eles. Nessa parte aí a gente não tem que reclamar não, os meninos são muito responsáveis e dedicados nesse sentido. Ó, vale um trabalho bom, né? Desde que eu comecei aqui eu venho evoluído bastante no campo, nunca tinha treinado muito campo, ele me deu essa oportunidade aí de vir treinando com ele. E agora apareceu novas oportunidades e agora eu venho para mostrar aqui para todo mundo que eu sou capaz, né? Todo mundo lá do Porto desacreditável, agora vamos para cima. Essa parceria aí do professor Cláudio, né? Passando os conhecimentos, a educação, a prática do esporte, juntamente com a secretaria em buscar as oportunidades. Você acha isso muito importante para você que está aí tentando seguir uma carreira? Claro, eu acho muito importante começar assim, né? Para todo atleta que começa, tem que começar treinando firme, desde a base, porque nenhum atleta que está lá no profissional hoje não começou na base, né? Pô, tem que se dedicar à escola também, que escola é fundamental, e agradecer aí. E ao seu ver, você acredita que aqui de Juara pode sair grandes atletas que podem aí alcançar grandes objetivos? Claro, claro, pode sair sim, com bastante esforço, bastante trabalho. Oportunidade tem, né? Só basta você querer. Se você querer, você vai conseguir alcançar, com fé em Deus, né? Nessa ida lá para a Sinop, o que você espera? Espero fazer uma boa seletiva lá, né? Uma boa oportunidade aí de Deus, né? Sem Deus não é nada. Espero sair bem, conseguir passar para a equipe e conseguir representar bem o Mato Grossense com eles, né? O trabalho do professor Claudio é um trabalho muito excelente, ele é um profissional muito dedicado, ele gosta do futebol, tem paixão. E é isso que a gente sente quando a gente está treinando junto com ele. Ele tem a atenção de ensinar, tem a atenção de cobrar, tanto dentro do campo, tanto fora, com respeito. Também a escola, que também é muito importante para todos os atletas. E a educação dentro de casa. E o trabalho que ele faz é maravilhoso, porque, tipo, eu, sinceramente, eu aprendi muita coisa que eu não sabia com ele. E tanto a fase de ir para o campeonato, sei que o futebol agora de campo está voltando agora há pouco tempo, mas já estou tendo um apoio muito grande, tanto dele, que está incentivando, também quanto à Secretaria de Esportes. E isso está sendo muito bom, muito grato a isso. E a Secretaria de Esportes também está dando muita atenção para a gente, sempre apoiando a gente para todos os campeonatos, sempre disponibilizando os materiais, ônibus. Então está sendo muito bom, está sendo grato o trabalho dele. José Renato, você acredita que podem sair grandes jogadores daqui do município de Juara? Ah, com certeza. Tem uma molecada muito boa aí. E, com certeza, se todo mundo se dedicar, treinar aí, a gente dá para sair uma boa base aqui de Juara, com certeza. Indo para esse teste seletivo lá, o que você espera? Ah, espero que vai ser difícil, né? Nada é fácil, mas vou tentar, vamos botar a cara, vou tentar fazer o corre, vamos correr dobrado, ter que dedicar o máximo de campo, vamos tentar agradar todo mundo e se conseguir passar, tomara Deus que sim, vamos mostrar rendimento, né? Não vamos só, só por causa de uma avaliação, vamos deixar o futebol parar na avaliação. Vamos continuar dedicando, sei que vai ser difícil, mas com fé em Deus e força, a gente já consegue. A gente tem o apoio também da secretaria, né? Do secretário que dá apoio para a gente, assim, para poder levar esses meninos para os jogos, para participar desses eventos aí. Então, a gente só tem que agradecer ao secretário de esporte, ao pessoal da equipe ali de dentro, ali da parte administrativa, que estamos todo mundo junto, né? E aí E aí Obrigado.